Representantes do Poder Público Municipal e também representantes das entidades, pedimos então que a mesa sinta-se à vontade. Agora deixo na mão do nosso tesouro e do assessorio financeiro a prestação de contas dessa festa. E agradecer a todas as pessoas que contribuíram nessa festa. Eu dividi a despesa por tipo de despesa, então vamos começar pelas bandas. Nós gastamos R$ 74.300, a banda Alvorecer foi R$ 3.500, a banda Barril R$ 5.500, a banda Encantos R$ 1.200, a banda Estrela do Mar R$ 7.000, a banda Canecos R$ 16.000, Bandinha Alerga R$ 3.900, Bandinha Uruguai Ritmos R$ 6.000. Então, com relação a Uruguai Ritmos, eu quero abrir em parênteses, porque eles fizeram toda a apresentação na cidade, a divulgação na cidade, a distribuição de shopping, então por isso o valor deu um pouco a mais. Carine Felipe R$ 3.000,00, Musical Esperança R$ 800,00, Orquestra Continental R$ 14.000,00, Orquestra La Montanar R$ 6.500,00, Os Liberais R$ 4.500,00 e Os Reis da Alegria R$ 2.400,00. Daí tem a divulgação, o total da divulgação em rádios, outdoor e mídia, deu R$ 39.205,00. Então, a Barril da FM, R$ 1.000,00, os bonecos Opa e Oma, a dupla que representou em todos os eventos a festa, então foi R$ 740,00, as Mil Comunicações R$ 1.500,00, Cine Teatro do Perique, R$ 1.600,00, Henrique Drebel, que é a produção do Gindle, enfim, as produções, R$ 1.865,00, Jornal da Expressão, não se presta uma expressão, R$ 2.200,00, Jornal da Força do Oeste, R$ 3.500,00, mas aqui está junto o portal da Força do Oeste, então é o jornal e o portal, todos os dois juntos. Jornal da Imagem, R$ 400,00, Noticiário Regional, R$ 700,00, Oeste de Mania, no portal, R$ 1.300,00, os Outdoors, que foi espalhado a nível da região, R$ 4.700,00, Rádio Alto Uruguai, R$ 450,00, Rádio Atalaia, R$ 825,00, Rádio Cidade São José do Céu, R$ 1.200,00, Rádio Cidade São Miguel do Oeste, R$ 825,00, Rádio Comunitária Liberdade, R$ 250,00, Rádio FM 103, R$ 475,00, Rádio Taperanga, R$ 3.910,00, Rádio Nova FM, R$ 475,00, Rádio Oeste, R$ 1.665,00, Rádio Onda Positiva, R$ 2.000,00, Rádio Peperir, R$ 1.375,00, Rádio Produção FM, R$ 900,00, Rádio Provincia FM, R$ 850,00, Rádio Raio de Luz, R$ 475,00, Rádio São Carlos, R$ 500,00, Rádio Top 104, Rádio São Miguel, R$ 3.750,00, Sistema 103 de Rádios, R$ 475,00, Despesas com a alimentação que foi servida na festa, Açúcar Hobo, R$ 7.535,00, Aurora Alimentos, R$ 3.416,00, R$ 40,00, Casa das Embalagens, R$ 7.535,00, São as embalagens usadas, para condicionar a alimentação, Confeitaria Itaprianga, R$ 42.541,35, Cooperativa A1, R$ 2.424,52, Cooper Sear, R$ 169,62, Frigorífico Santa Fe, R$ 657,30, Emeralimentos, R$ 800,84, A Janta Romena, R$ 5.654,00, o pessoal que organizou, então foi esse o custo, Alu Comércio de Gás, R$ 7.85,00, Restaurante Manchine, R$ 28.303,00, Despesas financeiras, então foi tarifa de banco R$ 13,00, Outros impostos e taxas, Alvaraz, R$ 237,23,00, Taxas controle financeiro de Cicobi, R$ 7.812,55, Então a minha empresa emitiu a nota, essa despesa, para não ter problema futuro de reclamatória trabalhista, e daí foi incluído o imposto. Despesas com pulseiras e fichas, é o que faltou, quer dizer, não faltou, mas a gente achou que podia faltar, então fichas R$ 400,00 e com pulseiras R$ 616,00. Despesas com bebidas, então Antônio Esplendor, foi R$ 25.548,40, que é cerveja, em lata, cerveja, sem álcool, água, refrigerante, e a cervejaria Láspera, R$ 241,00, com R$ 11,57, total R$ 266,559,97. Despesas com limpeza, lavanderia expressa, R$ 2,742,81, mega monitoramentos, que é a empresa de segurança, então também foi feita, pega a nota da empresa de segurança, que tinha muita gente trabalhando, e a gente não tinha como, cada um individualmente, fazer o reciclo, e além do risco trabalhista, então está aí embutido o imposto também, R$ 31.733,52, e nela, então esse que trabalhou direto, na festa, então resolveu se pagar esse valor para ele. Despesas com canecas, então o que a comissão pagou, foi Banco Giovanni, Comunicações Bráficas, R$ 23.000, e o frete dessa aí, então foi R$ 2.000, total R$ 25.000, Despesas com as soberanas, então nós temos a coordenação das soberanas, que foi aquela despesa de viagem, que foi todas as visitas que foram feitas, e participação em eventos, tudo, R$ 9.439,93. Salão da tabela, R$ 1.680, Salão da Felícia, R$ 2.934, Salão da Hidiane, R$ 259, Salão da Elaine, R$ 2.481, Salão Espaço VIP, R$ 1.320, Salão Sempre Belo, R$ 1.494, Daí as trajes, Harmonia Confecções, R$ 206,39, trajes de Quinte Noivas, é da Leite, R$ 10.190, e trajes, a Julipa Comércio Calçados, R$ 832,40. Então, o total de despesas com as soberanas, R$ 32.733, R$ 36,72. Despesas com instalações elétricas e graúnicas, são aquelas pequenas despesas que acontecem no dia a dia, tem que consertar aqui, então, Chico Elétrica, R$ 557, Pôr para o R$ 454,28, Elgo Apis, R$ 252,90, e o Jadir, então, que ficou direto, praticamente 24 horas, esse período todo, R$ 3.000, e a Metadrúrgica Montec, que teve uns concertos de calha, depois de R$ 1.326, Despesas com transportes, então, nós temos o Caneple, R$ 250, e o Impacarão Dados, então, foi de levar as mesas e coisas para o domingo pulgar da minha meta, R$ 1.200, R$ 1.200, Despesas com brinquedos, aqueles do domingo, aliás, aqui da França, R$ 3.500, Despesas com serviços fotográficos, então, foi toda a produção, enfim, toda R$ 11.834, Despesas com combustível, então, o pessoal, a comissão, todos os deslocamentos necessários, R$ 2.582,38, Despesas com material de consumo, então, só aqueles material que pesava aqui e ali, o que faltava, cobram R$ 546,87, Rollers for R$ 3.560, que são as camisetas, as coisas da comissão, e tudo o que precisa de lá, Restaurante Pertucci, R$ 130, que foi almoço com o pessoal, que estava trabalhando na festa, não da comissão, mas o pessoal, que estava previsto no contrato, e o restaurante tem peso com R$ 706, então, era de bandas, era de, enfim, o pessoal que estava aí. A despesa com sonorização, o paddock e sonorizações, R$ 38.200, então, aqui estava instalado toda a sonorização na festa. Despesas social, então, aqui, do cliente, que controlou toda a parte da alimentação, R$ 1.500, despesas com prestação de contas, então, aí na terra de contabilidade, R$ 1.672,70. Então, o total das despesas, R$ 655.918,24, então, são todas que foram citadas, por quê? Então, esse é o total da despesa da festa do evento. Aí, começam as receitas, e patrocínios, R$ 49.100, Abastro Esforcedora Líder, R$ 3.000, Caixa Econômica Federal, R$ 10.000, Companhia Rema, Indústria e Comércio, R$ 10.000, Cooperaum, R$ 3.000, Polar Sport, R$ 3.000, Minatec Contabilidade, R$ 3.000, Seara Alimentos, R$ 10.000, Sítio do Tio Albano, R$ 5.000, Tectos Construtora, na verdade, esse aqui não é bem patrocínio, mas foi o patrocínio que eles fizeram para a caixa, então, eles gastaram esse valor aqui no evento, em shopping. Ibarassu, Ireal e Nojas Leve, R$ 1.500, então, o total, R$ 49.100. Aí, receitas com alimentação, R$ 128.012, a batata recheada, R$ 9.240, o cachorrão, R$ 21.544, espetinho e pastel, R$ 37.245, janta romena, R$ 3.660, lanche, esse espaço, R$ 3.578, o meio prato típico, café colonial, R$ 825, e o prato típico e café colonial normal, R$ 52.020. receitas com bebidas, R$ 410.999, A água, deu R$ 22.736, cerveja em lata, R$ 7.760, cerveja sem álcool, R$ 2.285, o Shop Lasberg, R$ 344.449, o Shop Sabores, R$ 19.304, e os refrigerantes, R$ 14.465, Então, o total, R$ 410.999, receitas com ingresso, R$ 250.319, o ingresso especial, dia 11, R$ 1.390, ingresso dos brinquedos, dia 12, R$ 2.394, ingresso complexo jovem, R$ 108.640, ingresso dia 11, do 10, R$ 6.120, ingresso dia 13, do 10, R$ 24.900, ingresso dia 13, até as 20 horas, R$ 13.980, ingresso dia 14, R$ 47.075, ingresso especial complexo jovem, R$ 27.120, ingresso especial dia 13, e 14 do 10, R$ 12.630, ingresso de craje típico, R$ 6.070, Então, aquele ingresso especial, é aquele ingresso de estudantes, que não era meio, mas era um valor reduzido. receitas com locação do espaço físico, então, deu R$ 2.700, então, a maionese hoje, de poste, R$ 900, o milkshake chuchu, R$ 800, e a sorbetria tropical, R$ 1.000, R$ 1.000, o concurso shopping metro, deu R$ 585,50, as receitas financeiras, que são o período em que o dinheiro estava aplicado, desde a festa, até a realização da questão de contas, na semana passada, R$ 993,87, receitas de sobras, aquelas sobras de comida, que foi conseguido vender, que sobrou, o pessoal comprou, R$ 5.741,22, total das receitas, R$ 848,453,59, então, é por tipo de receita, aqui também. Ao resultado financeiro, o total das receitas, R$ 848,453,59, total das despesas, R$ 655,918,24, e o lucro do evento, R$ 192,535,35, este foi o lucro da festa. Agora nós temos algumas coisas, que não passaram pela contabilização da festa, em si, que são as canecas, que foram patrocinadas pela Fai, pela Cicobi, de 12.500, então, eles pagaram direto, o dinheiro não entrou na conta da festa, nem saiu também. Aí nós temos aqui, o que a Comissão Central pagou, que foi para a linha aberta, então, a despesa salão soberano, R$ 801, a banda continental, R$ 5.000, canecas foi R$ 6.000, R$ 8.500, pelo custo de caneca, transporta mesas para o domingo cultural, então, R$ 15.301. Ainda tinha as despesas de vocação, enfim, mas a gente não separou isso, porque é muito complicado fazer, conseguir, o que representa cada um, então, são pré-registros. Isso aqui foi o que o município pagou de despesas, para o outubro, e depois, além disso, tem despesas de infraestrutura, né? Então, cartazes, folders e banners que o município fez, R$ 14.478,96, material de ornamentação, R$ 4.960, serviços de ornamentação, R$ 11.860, material de limpeza, R$ 246,97, fluxo de identificação, R$ 228, as fichas R$ 6.045, taxa de segurança externa, fora dos pavilhões, R$ 4.478,08, que são taxas para a polícia militar e civil, a taxa de segurança interna, R$ 3.120, os banheiros químicos, R$ 4.457, locação das pirâmides, R$ 27.800, a locação de gerador de luz, R$ 14.210, locação de mesas e cadeiras, R$ 4.400, sonorização de rua e desfile, R$ 12.290, e produção de vídeo e divulgação, R$ 600. Então, aqui tem despesa, é da cidade, é da linha barra, que está junto, depende do tipo de despesa, então, esse a gente não separou, mas só para constar que foi realizado isso. Então, no sábado passado, nós prestamos contas para o Conselho Fiscal da SET, então, isso aí é o parecer, o Conselho Fiscal, depois acho que ele vai ver, mas se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, estamos à disposição aqui para responder as perguntas. E o Linha Becker fez aquilo que ele sabe fazer e apoiou a SESSIOL da cidade como podia também, vice-versa também. e como o próximo ano tem eleições, nós lá, como alguns membros, achamos que nós poderíamos fazer novamente a abertura em 29 de setembro, que é uma semana antes das eleições, e depois vem a cidade e no dia 21 faríamos, então, o dia cultural. mais uma vez, a todos que se engajaram, ou muito, mas que fizeram algo, muito obrigado por parte da comunidade do Linha Presidente da Câmara. Então, como já foi encontrado antes, o trabalho de todos, nós também tivemos um resultado positivo e estarei até esta semana para fechar os números em azul, Então, acho que é hora de ver para todas, a gente pode, então, sair dessa festa com valor, uma sopa de 105 mil até o momento. Então, vamos ter algumas pequenas despesas ainda hoje, mas que é a oportunidade, mas bem, é a licita, mas se ir em torno disso. Então, o maior resultado que vamos dar depois na Assembleia da Associação, mas esse valor, só do, no valor de entrada da festa, de 230 mil, mais 7 mil em patrocínio. Então, tivemos bastante patrocinadores para a nossa festa. Então, tivemos 193 mil na abertura e 37 mil no domingo cultural, desde a água. E a saída dos totais, então, 132 mil. Então, fazendo esse valor, de 105 mil que temos até o momento de salvo. Está aí o financiero apresentou os dados e esta semana, então, na semana que vem, ele vai se sentar com o Conselho Fiscal para que o Conselho possa averiguar tudo e dar ok e as dúvidas podem ser tiradas depois na Assembleia que nós faremos.